Fala galera, sejam muito bem-vindos ao DuzerNot, meu nome é Gisele e no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês a técnica de escudo infinito pra Dayona. Então se você quer aprender a fazer isso, continua assistindo a esse vídeo. A técnica de escudo infinito da Dayona é bem fácil de fazer, mas ela tem sim algumas limitações, porque você precisa de uma determinada arma aí pra fazer. E qual que é o raios dessa arma? É o arco do sacrifício, então sem o arco do sacrifício não dá pra fazer essa técnica. E inclusive por isso que o arco do sacrifício é uma arma muito boa pra Dayona, porque a passiva desse arco vai permitir que a gente meio que entre aspas reset o escudo, mesmo com o escudo ainda ativo, ou seja, a gente consegue usar o escudo duas vezes, um em cima do outro, e isso vai aumentar a resistência do escudo da Dayona. Mas a gente precisa usar uma determinada sequência desse escudo, não é fazendo de qualquer jeito, tem um jeito específico pra fazer e ativar esse escudo. E, bom, não é difícil, mas você precisa sim do arco do sacrifício. E outra coisa que eu esqueci de falar do arco do sacrifício. Aqui a gente pode ver, meio que tem esse 50% de chance de redefinir o tempo de recarga. Então, o refinamento nessa arma é extremamente importante, porque conforme você vai subindo o refinamento, essa chance aumenta. Ou seja, então esse escudo que a gente tá chamando aqui de escudo infinito, ele vai ser ativo muito mais vezes. Então, por exemplo, o meu ranking de refinamento é 2, então só tem 50% de chance de ativar esse tipo de escudo. Então, às vezes eu vou conseguir, às vezes eu não vou conseguir por causa da passiva. Mas, conforme o maior refinamento, aí você garante o escudo pra, tipo, quase 100% das vezes pra ser o infinito, digamos assim. Então, eu vou primeiro mostrar aqui pra vocês como que ativa esse escudo. E depois eu vou falar sobre os artefatos, porque é importante falar disso também. Bom, minha Daniela tá quase morrendo, porque eu tô fazendo uns testes, então ela tá tomando umas porradas. Deixa eu encher o sanguinho... Peraí. Ah, gente. Vou encher o sanguinho com a skill dela, né? Que que é isso, né, Gisele? Pelo amor de Deus. Fica gastando comida. Uma healer. Ok, sanguinhos, saio. Cadê o nosso objeto de estudo? Está lá no fundo. Vamos lá até lá. Bom, ele tá na água, então ele vai congelar. Vamos fazer de boinha. Como é que é? Você primeiro segura o E, e aí você só meio que pressiona. Você não segura duas vezes seguidas. Então, ó, de novo. Já viu que o escudo ainda tá ativo e ele já resetou ali, né? Esperar. Ó, dessa vez não ativou a minha passiva, porque eu tenho 50% de chance só. Então tem que esperar de novo pra mostrar pra vocês. Não ativou de novo. Deixa eu deixar ele congeladinho, vai. Senão ele vai me atrapalhar. Ah! Então, vocês viram? Primeiro você segura o E, e depois você só aperta o E. Não adianta você segurar o E duas vezes, ou apertar o E duas vezes. Esse escudo funciona desse jeito. Bem fácil, certo? A teoria dele é relativamente bem fácil. Então, vocês estão vendo que às vezes ativa, às vezes não ativa, por causa que eu tenho 50% de chance. Agora, se você tem essa arma com refinamento alto... Ah, meu amor, você vai fazer isso toda hora. Toda hora. Então, vocês viram que aparece o reloginho em cima? Esse reloginho é a passiva da arma. Então, quando você ver esse reloginho, você já consegue usar. Agora, deixa eu voltar aqui no comecinho, porque vai rolar um papo polêmico agora. Qual que é o papo polêmico aqui que eu quero falar que é da Dayona? Que é o seguinte... Eu estava pesquisando para ver se existe alguma restrição de, por exemplo, artefatos. Porque já que a arma tem essa passiva... Tem que ver se vai afetar algum funcionamento de artefatos, não é mesmo? E eu, no momento, estou usando, então, duas peças de Emily Firmes e duas peças de Donzela Amada. A grande questão é a seguinte... A gente, por exemplo, tem esse set completo aqui. Se a gente usasse completo, no caso, né? Mas existe a possibilidade de usar esse set completo? Que ele dá 30% de força de escudo a mais. O negócio é o seguinte... Primeiro que esses 30% são apenas por 3 segundos. E muita gente estava comentando que é difícil de ativar a passiva... Não é bem a passiva. É ativar o conjunto de 4 peças desses artefatos, que não é fácil. Que às vezes ativa, que às vezes não ativa. Então, eu quero fazer aqui um teste comparativo com esse tipo de escudo. Se esses artefatos, eles são melhores. Esse set de 4 peças do Emily Firmes. Ou se, de fato, não ajudam em grandes cores. Então, compensa muito mais você fazer um híbrido, digamos assim, de artefatos. Que aí você tanto está lá colaborando para o HP para reforçar o escudo ou para a cura da Dayona. Não é mesmo? Não é mesmo? Então, eu vou aqui roubar alguns artefatos do Zhongli para eu testar na Dayona. E ver o quão difícil é ativar essa passiva ou não. E usando o Arco do Sacrifício. E se vale realmente a pena ou não. Porque imagina se não faz muita diferença. Eu vou ficar meio socada. Bom, licença, Zhongli. Vou roubar os seus artefatos por alguns instantes. Quero fazer um teste. Ok, ativou. Vamos ver. Não ativou a passiva. O quê? Não ativou a passiva do escudo. Estou chocada. O quê? Ok, ativou agora. deu a impressão que deu uma porrada lá a mais aguentou uma porrada a mais ativou lembrando que isso dura só 3 segundos, tá gente só dura 3 segundos esses 30%, não é muito tempo uma porradinha vai filho, bate em mim ai, não me mata licença gente ai, fui nele bom, tô com os dois lá ao mesmo tempo ativou e ele vai dar aquele tornado lindo dele ixi, aguentou quase nada então deixa eu fazer o comparação ativou, se eu usar de novo vai vai dar ruim tá aqui ainda ok não ativou não ativou e tomou 3 porrada igual ah não claro que ativou eu não vi mas é que agora já deu tempo peraí sim ativou tomou 3 porrada tomou 3 porrada umas 3 porrada e aguentou vai é, assim parece que tá ativando com uma certa frequência uma vez aí não ativou o o escudo ai meu Deus esse aqui ele mata você pode sim usar o set completo desses artefatos pra ganhar assim mais 30% de força no escudo mas é só 3 segundos é bem rápido então acho que o que fica aqui mesmo de de dúvida até que ponto isso vale a pena no sentido de já que a Dayona pode ser healer por que não aumentar o o poder de cura dela ao invés de tipo dar só 3 segundos de escudo mais forte pra ela não é mesmo vamos voltar com os outros artefatos que eu estava usando que eu estava usando duas peças de um e de outro e ver ah é tudo durante o combate eu vou trocar aqui vamos ver se se aguentar 3 porradas também por exemplo o escudo com esse tipo de build que eu estava usando que é duas de Donzela Amada e outras duas de Milirith aí de fato não faz muito sentido usar um set completo de Milirith porque você podia estar lá dando uma cura melhor pra Dayona e e vai ficar tendo só 3 segundos de um escudo que na prática não faz muita diferença sabe bom vamos lá ver vamos lá ver se aguentar 3 porradas também eu vou admitir que eu vou ficar decepcionada com aquele set de artefatos viu será bom ai tá chovendo ele vai congelar toda hora xiii ô porra Dayona acerta um cheiro aí mano tá não deu pra comparar vamos tentar tentar de novo esse aqui não deu pra fazer os dois seguidos então ele vai ficar mais fraquinho 3 igual ao ai 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 porque que acontece o efeito do bagulho lá do da passiva passa muito rápido então por isso que não vale a pena na Dayona não vale a pena gente eu tô chocada mesma coisa mesma coisa ai não morre vai embora tô chocada é porque na realidade esses 4 esses 3 hits que o escudo tá ganhando tá aguentando quer dizer nenhum nenhum deles tá com bônus ativo de escudo né de 30% de força então não acaba valendo a pena porque o melee firmes ele tem lá só 3 segundos de duração e não vale a pena porque você tá perdendo a chance de aumentar a cura do personagem sendo que a Dayona é tanto um shielder quanto um healer rapaz é esse esse artefato aqui completo é tipo uma furada não que não funcione nenhum personagem isso aqui deve isso aqui talvez até por toma talvez seja interessante é que eu não tenho toma pra testar mas por que que acontece o interessante então é você ter um personagem que você pode ativar o escudo com frequência e aí isso faria mais sentido porque esses 30% eles duram só 3 segundos então na Dayona não compensa na Dayona não compensa engraçado esse tipo de artefato ele é melhor pra escudos que são mais fracos ou que funcionam de uma outra forma na Dayona o set completo então de milíres não que ele não funciona ele funciona mas não vale a pena não faz muita diferença na prática essa é a realidade porque os 30% são só 3 segundos então sim o grande porém só de fazer o escudo infinito é com o arco do sacrifício e você ter uma quantidade de HP interessante a minha sim é ok não é nada de mais nem de menos ela tem aqui 27.600 então eu faço essa build híbrida aqui de duas peças de milíres com duas peças de donzela então ela fica tanto com um escudo bem decente quanto uma cura bem legal também e constelação deixa eu ver aqui se vai afetar alguma coisa então se você tiver constelação 2 aí esse escudo já fica mais interessante que no meu caso eu tenho é decepcionada com aquele set hein caramba é muito nichado aquele set então muito nichado não funciona pra todo shield no jonglier não deve funcionar também e o meu jonglier ele tá usando esse esse set completo tá ou seja esses 30% aqui não valem de nada não valem de nada 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 posso usar duas peças de uma coisa duas peças de outra se eu achar que tem mais se eu achar que é mais interessante aí né enfim também que o escudo do jonglier aqui já tá bem decente não vou ficar pensando em artefato agora rapaz o milife é um conjunto é um esquema é um esquema então o que acontece por que a gente chama isso de esconder infinito porque é que agora não funcionou deixa eu esperar funcionar mas ai meu deus tô tomando risse cadê ela ai não é da minha é porque meio se você fazer a rotação bonitinha completa então o seu escudo ele vai durar até o final vamos dizer assim do seu do seu time e ai quando você é voltada na daioninha você já vai poder ativar o escudo de novo né entendeu então essa é a técnica de escudo infinito da daiona simplesinha mas sim só pode ser funcionada só pode ser aplicada exatamente dessa forma eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo dá um joinha se inscreve aqui no canal pra me dar um apoio o canal é pequeno então vamos ajudar o meu canal a crescer beleza super agradeço todo o apoio de vocês e ficamos então por aqui até a próxima e tchau 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 tchau